Boa noite, graça e paz. Daqui a pouco estaremos iniciando um suplamor, onde estaremos orando por todos aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por um período difícil, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão com o seu casamento destruídos, pessoas que estão com os seus filhos precisando de uma visitação nessa manhã, nessa madrugada, nesse dia. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Às zero horas, estaremos começando o nosso suplamor. Fiquem todos ligados, em nome de Jesus.